Música Pessoal da Jovem Pan, boa tarde a todos Bom, ontem eu mandei uma mensagem, ontem a noite, né, pro nosso presidente Bolsonaro Ele respondeu a mensagem e me disse, bom, vou entrar em campo Vamos fazer de tudo pra trazer o Robson pro Brasil Então, todo sábado que aconteceu, né, a gente espera realmente que isso possa acontecer o mais breve possível Já visto que o Robson tem sofrido muito ali na Rússia, né Eu peço a todos que orem, orem bastante Pedindo pra que Deus possa capacitar as pessoas ali que vão estar em contato com o governo russo Pra trazer de volta o Robson E eu agradeço a Deus pela oportunidade, né, e sobretudo por ter um presidente como o Bolsonaro Que é um presidente realmente que preza pelo povo brasileiro Eu tô muito contente, muito contente mesmo E pra essa alegria ficar realmente 100%, a gente espera que o Robson possa voltar Eu vou fazer a minha parte, que é orar bastante e pedir que Deus possa abrir as portas E ele possa voltar pro Brasil Um abraço a todos Só pra gente ser justo, na verdade, ele não postou Ele mandou especialmente pra Jovem Pan Isso? Perfeito E dessa vez, parabéns ao presidente da república, parabéns ao Felipe Mello Porque essa causa, de novo, não tem viés ideológico, é uma causa humanitária Claro, pelo amor de Deus Parabéns ao Felipe Mello e no caso, parabéns ao presidente Jair Bolsonaro Nossa, o que foi feito com esse rapaz é um crime Pra quem não lembra, só relembrando a história Ele era motorista do jogador, ele foi pra Europa, pra Rússia Pra trabalhar com o jogador Ele é a mulher E aí, pediram pra ele levar um pacote que era remédio pro sogro dele, pra sogra dele Do jogador, do Fernando Chegou lá, ele foi preso Porque o remédio não poderia entrar no país E o Fernando, ao invés de assumir que tinha... Não, ele simplesmente largou o rapaz lá e até mudou de país